Opa! Olha para a prendida! Só filmando, não é? Claro! Eu posso prender, eu posso prender! Oi gente! Espia! Espia! Espia nós aqui, ó! E o Soares e o Soares vai ver! Olha para a prendida, gente! Eu vou passar lá, né? É o carro dele, né? É o carro dele! É o carro dele! É o carro dele!